Então, gente, oi! Como vocês estão? Já faz um tempo que eu tô sumida, né? Hoje eu resolvi fazer um vlog, falando um pouquinho por que eu tô sumida, né? Eu tô postando aqui no canal já faz algumas semanas, duas semanas, na verdade, mas é porque tô um pouco cansada, essa é a verdade. Como eu falei pra vocês, eu tô tratando depressão, então, às vezes eu me sinto muito cansada. Aliás, sem mês passado eu deixei de fazer muitas coisas porque eu tava com esse cansaço. Nossa, parece que eu tô carregando o mundo nas costas e... sem estar, né? E deixei de fazer muitos compromissos sem mês passado por causa disso, mas agora, pelo menos, eu tô num passo à frente porque eu não deixei de fazer nenhum compromisso, mas deixei de postar aqui. Deixei de postar aqui, deixei de fazer posts no site justamente porque eu me sinto cansada, mas eu vou voltar a fazer tudo direitinho. Tô aqui sentadinha, vou fazer vestido e casaco, minha estação, que, aliás, é uma ótima coisa pra minha estação, essas combinações de vestidinho, casaco, quase cobrindo o vestido. Fica bem estilosa e moderna e aquecidinha ao mesmo tempo. Então, de tênis. E eu tô fazendo esse vídeo pra isso, gente, pra falar pra vocês um pouco sobre o que tá acontecendo. Como vocês viram, eu tô agora como colunista da quem foi que disse, de moda, de turismo. Vou falar sobre moda masculina, sobre moda feminina também. Ou seja, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui fazer o styling pro pessoal todo que participou do desfile da moda paulistana, que é um conceito muito legal, que faz a gente... Ah, isso que dá fazer vlog, né? Que a moralidade na moda incentiva isso. Eu sou super a favor. E... Porque faz ter mais campo, né? A moda não é só padrão, né, gente? O pessoal é autona, magra, super magra. Lógico, tem muita gente que é linda, sim. Mas a gente tem que incentivar todo mundo a se achar bonito, né? Não tem essa... Ah, só alto, só magra, só isso, só aquilo. A gente tem que gostar da gente como a gente é, né? No meu caso, por exemplo, eu tô um pouquinho acima do meu peso por causa da depressão. Porque... Tô sem fazer exercício e... O exercício me faz bem. Mas... Como eu falo, tá difícil. Então, eu tô fazendo step by step. Tô primeiro... Me tratando... Com a terapia e medicação. Porque depressão é uma doença, não tem jeito. Mas tô fazendo o mais importante. Cuidar da minha mente agora. Tô tentando não me cobrar tanto por não estar fazendo exercício. Porque eu preciso, pelo menos, conseguir fazer as coisas... As minhas coisas todo dia, né? Minhas obrigações, meus eventos, todas as coisas que me convidam, que eu falo que eu vou e ir de fato. Porque muitas coisas eu deixei de ir, porque eu me sentia melhor no meu quarto. Com tudo apagado, embaixo do meu edredom, mesmo que estivesse 30 graus, mas com ventilador ligado e tudo mais. Ai, ai... Mas, bom que vamos. E também, outra coisa legal, na verdade, que também fez eu ficar um pouco fora daqui... É que eu tô me dedicando mais também ao que eu sempre quis ser. Que é ser atriz. Tô estudando. O Célia Helena... O curso no Célia Helena é bem puxado. Tô no terceiro semestre. E tô estudando muito. A gente vai fazer uma apresentação aberta ao público, igual no semestre passado. E vamos encenar o Casamento Pequeno Burguês, do Bertolt Brecht. E vai ser fantástico, porque é a primeira vez que a gente vai fazer uma peça completa. As motos passando. Uma peça completa e com todo mundo, o tempo todo, em cena. E vamos trabalhar couro. Couro, couro moderno, contemporâneo. E a gente tá fazendo muito exercício de campo de visão, que é uma técnica que foi criada por um professor no Célia Helena. E é fantástico, gente. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza que eu tô no lugar certo. Onde eu sempre quis estar. E isso que tá me dando força, sabe? Pra lutar, pra continuar, pra... Mesmo achando, às vezes, que eu batalho, batalho e não consigo as coisas, mas... Faz parte, né, gente? As coisas não são fáceis pra ninguém. Parece ser fácil pra mim, mas não é... Não é só glamour, sabe? Tem muita batalha, tem que correr atrás, tem... Quando eu faço styling, eu venho aqui, ó. Tô aqui na MKT Mix. MKT aqui. Acabei de devolver algumas roupas e foi bastante correria pra esse evento, lá da Moda Paulistana, da revista, mas... Agora eu tô começando a ficar mais animada, tô sentindo que as coisas tão começando a andar. Então, me dá mais força e principalmente a aula, gente. A aula no Célia realmente é o que tem me dado força pra continuar. Essa esperança, essa coisa de que agora eu sei que eu tô fazendo o que eu sempre quis. E é isso, gente. Eu quero que vocês continuem me acompanhando. Prometo por vocês e por mim que isso me faz bem. Então, eu prometo por vocês e por mim que eu vou voltar a fazer mais vídeos aqui. Vou fazer toda semana, como eu tava fazendo. E que aos poucos eu vou voltar também a escrever no site. No meu site. E daqui a pouco tem São Paulo Fashion Week. Eu vou fazer a cobertura. Vou fazer vlog. Esperando o carro passar. Vou fazer vlog. Vou fazer post no site de tendências femininas, masculinas. Que eu sei que os rapazes adoram minhas postagens. E... Eu continuei as postagens no Instagram. Vocês viram, né? Sobre moda masculina. Então, dá pra continuar vendo por lá, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado pelo menos com um pouco de saudade de mim. Por ter ficado sumido esses dias no canal. E comentem bastante, compartilhem, se inscrevam no canal. Malta também. Se inscrevam no canal e... Mas o que? Ah, tem bastante likes e façam comentários nas postagens no Instagram. Que eu tô compartilhando lá nos stories. Agradecendo quem tá compartilhando carinho comigo. E vamos que vamos. E é isso. Beijão. Até a próxima.